Animais da cidade Porquê há vizinhos assim? Oh mãe! O lixo está cheio! Ata o saco e põe na varanda Eu não quero isso cá em casa Mas não é dia de recolha Temos que respeitar os dias e os horários Não queres saber? Vou-me-as a livrar-me disso Aqui também serve Mais valia ter posto isto na varanda Não deixe a sua terra entregue à becharada O desleixo custa-lhe muito dinheiro Tchau!